Olá, meu nome é Nilza Leão, eu sou professora e bailarina profissional de dança do ventre e administradora do blog Nilza Leão. Sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Olá, gente bonita! Tudo bem? O vídeo de hoje é para mostrar as minhas comprinhas que eu fiz na Sephora por ocasião do meu aniversário. Eu fiquei de mostrar para vocês, eu também vou trazer aqui para vocês o meu dia como que foi o dia do meu aniversário, que foi na semana passada, no dia 14 de abril e aí eu falei com vocês que eu fiz algumas compras, eu já fiz com a intenção de me presentear eu sempre compro alguma coisa para o meu aniversário, eu sempre me dou algum presente e dessa vez eu acho que eu dei bastante presente porque tinha faltado assim, tinha acabado uma série de produtos meus de maquiagem e aí eu resolvi realmente falar, quer saber, eu vou me dar maquiagem de presente esse ano mesmo porque acabaram muitos produtos e eu vim mostrar isso para vocês, acabou gente, que ficou uma sacolinha assim ó bem cheinha de coisas e eu vou mostrar para vocês o que eu comprei, tá bom? Primeiro eu vou mostrar para vocês a compra que eu fiz online, porque eu aproveitei que eu ia comprar o brinde da ganhadora aqui do canal do Desafio 30 Vídeos, foi a Carol, parabéns Carol, um grande beijo para você continue seguindo aqui, ela matou a charada e ganhou a paleta dela e aí eu vou mostrar o que eu comprei junto e que veio com a paleta, tá bom? Ah, meu predileto né gente, assim, o meu produto de maquiagem predileto, eu já falei dele aqui para vocês que é o delineador em gel da Benefit já tinha acabado o meu, eu já estava assim, já tinha ficado acho que uns 10 dias sem ele e eu estava passando aperto, estava usando delineador líquido, outros delineadores que passando aperto assim não, porque eu não sei aplicar, eu sei aplicar qualquer um, mas é porque na verdade, meu predileto é esse aqui, é o que eu gosto mais, né, aquele delineador em gel que vem com a, que vem numa canetinha, já falei dele para vocês várias vezes, eu não vou nem falar agora porque eu vou gravar um vídeo só sobre ele, tá bom? é, outro que eu estava, que eu não tinha e que eu estava muito afim de conhecer e que eu adorei gente, eu vou falar também, eu vou fazer um review dele para vocês porque eu acho que vale a pena é o novo, a nova máscara de cílios que é o Roller Lash da Benefit também se vocês olharem aqui, ó, ele tem uma, a tampinha dele parece um bobs de cabelo e a ideia é exatamente essa, eles partem do princípio de que, se o bobs enrola o cabelo, né se ele curva o cabelo, ele vai também curvar os seus cílios então eles fizeram toda uma tecnologia diferente aqui, inspirada nessa coisa de conseguir curvar os cílios da gente e realmente ele tem um efeito maravilhoso, eu estou gostando muito e eu vou fazer um review dele para vocês eu vou mostrar como é que ele funciona, é maravilhoso, estou gostando bastante eu não tinha nenhuma máscara assim que eu dissesse, olha, essa aqui é minha predileta, amo de paixão quando acabar eu quero comprar de novo nunca tive, eu tenho várias máscaras que eu gosto, mas nenhuma que seja aquela assim que se acabar eu vou comprar de novo eu ainda não digo isso dessa máscara não, mas eu estou bem próxima disso, eu estou gostando bastante vamos na leva aqui eu também comprei a máscara de cílios da Benefit, a The Real ela é muito famosa muitas pessoas falavam dessa máscara essa daqui, a rola, é para alongar e curvar essa aqui é mais para dar volume eu falei, ah, já estou na leva aqui comprando, deixa eu experimentar essa máscara muita gente fala dela, ela é bem famosinha e eu ainda não experimentei não, tá gente? depois eu conto para vocês o que eu achei resolvi comprar para experimentar e vamos ver se ela vira queridinha ou não tinha um queridíssimo, esse é presente mesmo de aniversário que eu quis me dar na verdade eu quis me dar, assim, dois presentes, assim, que eu estava muito afim mesmo de me dar é o Majorete, é o... ui! também vem com uma bulazinha, pequenininha falando do produto isso aqui é um blush é... da Benefit também olha que coisa mais fofa eu já falei a respeito dele no blog é um blush com cheirinho delicioso, gente assim, ai, um cheirinho de laranja não é laranja mesmo não mas, assim, eu sinto laranja eu sinto, eu lembro de laranja quando eu sinto o cheirinho dele é uma embalagenzinha linda olha que gracinha, assim, as coisas da Benefit são muito delicadas são muito bonitas, muito assim, sempre muito retrô e o que eu acho interessante é que ele é... é... é um... é um... um blush em bastão, né é um blush cremoso ele é um blush cremoso mas, é... quando você passa, o toque dele fica como se fosse um pó ele vira pó mesmo, assim parece que você aplicou um pó muito, muito, muito queridíssimo eu estou adorando fica muito discreto e você também pode usar ele como base para o seu blush para um outro blush porque aí ele fixa mais também esse eu já estou usando e eu estou gostando bastante muito, muito, muito querido gostei bastante desse blush, tá? esse é um presentaço que eu queria me dar o outro presentaço é a queridíssima, né? de todas as maquiadoras é a Naked, né? a Naked da Urban Decay ela está cada vez mais maravilhosa eu já tenho a Naked 2 e tenho a Naked Basic e estava doido para me dar de presente a Naked 3 a Naked 3 ela tem todas... ela vem também com um pincel, ó com uma Naked 2, tá? que um lado é de esfumar e o outro é de aplicar sombra muito, muito gostoso muito fofinho esse pincel e é isso aí, então, gente os tons dela são todos nude também é a mesma proposta, né? a Naked sempre com a proposta de trazer tons nudes para a paleta só que dessa vez só com tons rosados eu fiz essa maquiagem com essa paleta inteiramente com essa paleta estou descobrindo ela aos poucos estou assim, amando, adorando esse foi um presentaço de aniversário que eu queria me dar e como sempre, gente toda vez que a gente compra na Sephora nas lojas online você ganha... nas lojas físicas também você ganha... algumas amostras grátis de perfume creme, maquiagem e aí, essa... na loja online você escolhe o que você quer ganhar e aí eu escolhi alguns aqui algumas amostrinhas de perfume a Flora Botânica eu escolhi uma uma fragrância eu ainda não experimentei o da Burt também eu escolhi esse outro eu ainda nem abri e... ai, gente essa aqui que eu não estou conseguindo enxergar porque eu estou sem óculos também é uma outra fragrânciazinha perfume para experimentar tá? então a gente sempre ganha esses mimos e também eu faço parte do Beauty Club que é quando você se cadastra lá na compra depois de você fazer uma compra você se cadastra pode ser pelo site e também pode ser pessoalmente você ganha até um cartãozinho você tem direito a brindes extras, né? então como eu gosto muito da Nars eu escolhi uma basezinha né? e aí eu escolhi eu gosto muito da base da Nars os brindes que estavam disponíveis lá de todos eu preferi a base apesar de já conhecer e escolhi esse gloss aqui que eu não conhecia também da Nars olha que pink maravilhoso né? e achei assim uma embalagem na medida certa para viajar né? prático você põe na necessaire não ocupa muito espaço e é um gloss assim bem pigmentado olha né? eu gosto muito dessa cor desse tipo de de gloss assim bem coloridão e já usei e já estou gostando e também não escorre muito ele é mais firmezinho na boca eu gostei bastante então esses foram os brindes que eu escolhi fora isso no dia mesmo do meu aniversário eu fui me maquiar e aí eu me dei conta que a minha base de longa duração tinha acabado apesar de que não era ela que eu estava usando na hora mas pegando as coisas eu vi que a minha base de longa duração estava acabando eu vi que a minha base para o dia estava acabadíssima assim foi a conta deu sabe aquela coisa que você tira até o último restinho então também tinha acabado e o meu corretivo também da Nars tinha acabado então eu falei bom vou lá comprar né? estou passeando vou para o shopping vou almoçar no shopping e aí eu passo lá e acabo comprando esses produtos é uma base de longa duração da Nars eu gosto muito 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 dessa base essa é uma base bem sequinha você passa assim e ela deixa a sua pele bem mate então se você não quer brilho na pele e quer uma base mais durável por longo tempo por uma maquiagem mais elaborada é uma base maravilhosa fantástica da Nars então comprei ela no dia do meu aniversário esse é um corretivo esse corretivo da Nars ele é um corretivo também vem aqui com a bolazinha é um corretivo iluminador é muito interessante para você passar criar pontos assim de iluminação para você depois iluminar com o iluminador mesmo ele vem assim como se fosse um gloss eu já uso ele e gosto muito adoro tá né essa cor aqui ela nossa dificilmente você você encontra porque assim ela esgota ela chega e vem embora é a ginger chega e vem embora chega e vem embora e no site não tinha então eu fui comprar na loja virtual porque eu já tava fui comprar na loja física porque no site já tava esgotado já há um tempinho então tava precisando vou comprar logo geralmente eu prefiro assim quando eu tenho tempo né dá tempo de esperar eu prefiro colocar lá me avise quando chegar porque eu acho mais cômodo eu já conheço o produto mas como já tinha acabado eu tava na rua mesmo então acabei comprando e a minha base maravilhosa da Josmaran já falei dela pra vocês um dos produtos mais inteligentes que eu conheço na minha vida ela é feita a base de óleo de argã então ela é muito boa pra pele madura e é aquela base que copia o tom da pele da gente copia a pele da gente eu vou fazer um vídeo só falando dessa base também porque eu acho que vale a pena demonstrar ela pra vocês eu acho que vocês vão gostar muito é uma opção pro dia fantástica sabe sim é uma segunda pele isso aqui é maravilhosa ah sim gente eu tava me esquecendo eu tava me esquecendo que nessa comprinha online também eu até nem abri deixei aqui pra abrir com vocês um balme eu tava muito afim de provar esse balme porque eu acho muito lindinho esse tipo de embalagem pronto eu acho lindinho esse tipo de embalagem assim parece um ovinho é um lançamento da Sephora um balme assim redondinho achei muito charmoso ai que delícia muito charmosinho e resolvi comprar e não tem nenhum assim de tom laranjinha né aí eu resolvi comprar também essa foi online comprei na loja online veio junto com a Naked enfim com todas essas paletas né e eu também dei uma passadinha na MAC e comprei um batom vermelho maravilhoso depois eu vou falar dele pra vocês vou deixar o link dele também lá no post pra vocês verem conferir o nome é assim um vermelho assim carmin maravilhoso por falar em vermelho carmin eu disse pra vocês que aquele batom da Sephora saiu de linha porque foi a informação que a vendedora me deu o número 20 made in Switzerland eu falei sobre no vídeo que fala sobre os meus batons mate prediletos eu vou deixar o link dele aqui como sugestão pra vocês nessa letra aí aqui eu vou deixar lá ele não saiu de linha tá gente não saiu lindo maravilhoso muito bom um batom que eu super recomendo uma fixação maravilhosa ele não saiu de linha está lá pra quem quiser conferir conhecer eu super recomendo então eu comprei esse batom na época até porque eu tava meio atrás de um batom que substituísse esse da Sephora né porque poxa vai sair de linha eu tenho que ter um que substitua eu comprei esse da MAC mas depois eu fiquei sabendo que ele não saiu de linha então fica mais um batom aí porque aquele não tem substituto e comprei também o meu estúdio finish da MAC é um corretivo que eu adoro esse é o NW25 são os meus corretivos favoritos esse e o da Nars então eu vario um pouco gente assim não sei porquê eu vario quando eu quero uma coisa um pouco mais iluminada eu uso o da Nars quando eu quero só cobrir a imperfeição mesmo uma coisa talvez assim mais pro dia não sei apesar de que o outro também uso de dia mas sei lá tem dia que eu tô afim de usar um tem dia que eu tô afim de usar o outro eu não tenho uma gosto muito dos dois como eu não consigo me decidir sobre um ou outro eu acabo levando os dois mesmo né e também na compra nas lojas físicas a gente volta cheia de de lembrancinhas de amostrinhas esse aqui até é um creme pro corpo não conhecia não conhecia nada nada dele né é o essência musical essa essa marca não conhecia nada deles gente não sei se vocês conhecem se vocês já ouviram falar então vamos experimentar pra ver esse aqui é um creme corporal e mais perfuminhos amostrinhas de perfume que a gente sempre ganha e também é eu ganhei um uma amostra de primer pro rosto é que promete assim equilíbrio de oleosidade pra quem tem problemas de oleosidade não é muito o meu problema mas era o que tinha lá de de amostra que a menina queria me mostrar esses produtos são da guirlã que é gente um produto assim top maravilhoso eu conheci nessa minha visita lá na seforra mas como eu já tinha comprado produto demais eu falei não deixa pra uma outra oportunidade eu compro outras coisas depois mas eu fiquei assim muito impressionada com essa marca uma marca bem antiga tradicional e que tá se renovando assim todos os dias muito 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 legal então mas eu vou falar sobre elas depois eu vou fazer um post no blog falando sobre elas porque eu acho que super merece então ganhei esse primer depois eu conto pra vocês o que que eu achei dele tá bom gente essas foram as minhas compras de aniversário foram os presentes que eu me dei no dia do meu aniversário eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e dá um joinha que se você gostou inscreve-se aqui no canal pra ficar sempre por dentro de tudo que a gente tá postando aqui eu vou postar um vídeo mostrando o dia que eu passei assim o que que eu fiz no dia do meu aniversário pra você saber o meu aniversário de 52 anos eu queria comemorar exatamente da forma que eu comemorei foi muito legal e eu espero muito que vocês tenham gostado tá bom a gente se encontra no próximo vídeo tá bom um beijo muito grande até o nosso próximo vídeo tchau 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 tchau